Você que me acompanha aqui no canal sabe que todos os produtos que eu trago, eu sou o mais transparente possível. E neste vídeo eu quero trazer os 4 motivos que você não deve comprar o Galaxy A32 5G aqui na minha opinião, é claro. Então, bora pro vídeo. O Galaxy A32 5G é um dos novos lançamentos da Samsung agora, no período de março. E ele trouxe aqui uma proposta interessante, mas não tão legal assim, até por isso que eu estou aqui fazendo este vídeo mostrando alguns pontos bem negativos que façam com que eu ache que você não deva comprar este celular. É claro que eu sempre trago o outro lado também da moeda, que eu vou trazer também os motivos para que você deve comprar o Galaxy A32 5G. Então, o primeiro ponto em que eu acho importante aqui falar é a sua tela. Nós temos aqui no Galaxy A32 uma tela IPS LCD com resolução HD+. Enquanto nós tínhamos no Galaxy A31 um modelo anterior em que havia uma tela na resolução Full HD do tipo AMOLED, ou seja, uma qualidade melhor de imagem, para você conseguir ver melhor no sol, enfim. É uma tela com uma qualidade melhor. É claro que eu entendo a Samsung de querer baratear o celular, mas ele não é um celular barato. Já entra em detalhes sobre isso. Então, aí vai o primeiro ponto. O segundo ponto em que eu acho que você não deva comprar o Galaxy A32 é a sua qualidade em gravação. O seu microfone é um pouquinho ruim. Se você não tem tanto costume assim de ficar fazendo gravações de vídeo, aí ok, tudo bem, ou gravação de áudio, né? Mas se você tem esse costume e você quer um celular para isso, o Galaxy A32 5G deixa um pouco a desejar. A captação de áudio aqui deste microfone não é tão legal, eu não gostei muito. É como eu já informei, é uma opinião minha que eu estou aqui passando para vocês. Um outro ponto aqui também que é importante aqui falar, em minha opinião, é o caso das suas bordas. A tela do celular, ela veio com muita borda. Já falei sobre a qualidade, agora também temos o espaçamento que não foi tão bem aproveitado neste modelo. Enquanto pelo que eu lembre, eu não tenho mais aqui o Galaxy A31 em mãos, mas eu já fiz até vídeo, se você quiser conferir, tem aí no canal. Eu tenho uma impressão que aqui esse só tem mais bordas do que o Galaxy A31 apresentado. Então, na minha opinião, não é uma coisa muito legal um celular deste, que não é um celular muito barato, embora tenha sido o lançamento mais barato do 5G aqui no Brasil. Um outro ponto também, que acho que esse é o fator principal deste celular, que você não deve comprar ele, é o seu preço. Ele veio com um preço absurdo. O seu lançamento foi de R$2.699. R$2.699. É claro que nós temos aqui uma tecnologia 5G, e isso é realmente um diferencial para este aparelho, mas estamos no Brasil. Então, o Brasil, você sabe que tudo demora mais para aqui chegar. Se eu não me engano, é apenas em 2022 que vai começar o leilão para iniciar a tecnologia 5G ser colocada aqui no Brasil. Então, não vai ser tão rápido. A tecnologia 5G realmente está presente no nosso dia a dia. Mas, se eu gostar desse celular, já quero me prevenir tendo 5G. Então, ok. Está ótimo para você. Mas, se você quer comprar um celular e está mais pensando no seu bolso, no preço mesmo, o Galaxy A32 5G não está em um preço ainda muito bom. É claro que todo celular, quando ele lança, ele acaba sendo bem caro, e como passar o tempo, acaba barateando. Para mim, ele deve estar na casa de R$2.000 para começar. Para começar, ser vantajoso, você compra ele. Mas é um celular para valer de R$1.600 a R$1.800, não passando muito disso. Mas, se você realmente está interessado, você gosta, gostou dele, achou ele legal, quer já se preparar com a tecnologia 5G para o futuro, você gosta de comprar um celular para ficar bastante tempo, ok. Ele pode ser uma opção realmente legalzinha para você. Não é a melhor, não é a melhor, mas é uma opção interessante. Vou deixar até links na descrição dele e de umas outras opções de celular e 5G que talvez valha a pena você comprar agora, que vai estar mais barato que o Galaxy A32 5G. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like e também venha fazer parte da família compra aprovada. Aqui sempre sai conteúdos bons de tecnologia e também ótimas opções de compra e transparência nos produtos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.